Eita, foi você. Eu o quê? Do que você está falando, Salomão? Eu não estou entendendo. Então, isso é assim. Assim como? Então, se nós tirássemos os beijos do papai? Seu atrevido! O que foi aquilo? Eu não soube. Eu não soube. Ah, senhora Gu, príncipe. O que aconteceu? Salou? É porque minha esposa está dormindo aqui no meio do dia. Ah, eu não sei dizer. Só sei que ela deitou e dormiu. Aceitam alguma bebida? Não, não. Obrigado. Nós voltamos uma outra hora. Ah, eu abro a porta. Incessa. Até. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, o que aconteceu? Você dormiu igual uma pedra. Ai, que estranho. Eu nunca senti tanto sono na minha vida. E ainda nem a noite. Deve ser a nova rotina de casar. Você ainda vai se acostumar. Eu espero que seja só isso mesmo. É. Falando em casamento, o senhor Agu esteve aqui com o príncipe Salomão. Aqui? Uhum. Mas logo eles foram embora. Eles te viram dormindo e não quiseram te acordar. Ai, meu Deus. Que vergonha. E o que você falou pra eles? Eu falei a verdade. Que você deitou e dormiu. Ai, não, 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 não. Como é que isso vai acontecer? Ainda mais na frente do príncipe. O que o Agu vai pensar de mim? O Agu. Tchau, tchau.